Continuando então a resolução dos nossos exercícios, o exercício 3 da página 63. Se f e g são funções tais que minha f é definida por fx igual a 7x menos 4 e a minha fogue, consegue enxergar isso, ela é definida por esse formato, x ao quadrado menos fx mais 1. Então, quanto vale meu g, substituindo aí no lugar do x o valor de 7? A primeira coisa que eu quero que vocês identifiquem é que, como que eu consigo incluir um g nessa minha função aqui, nessa 7x menos 4? Eu só consigo incluir se eu fizer um fogue, tá? Só conseguir fazer isso. Então, eu vou escrever ela assim, ó. Minha f de x é igual a 7x menos 4. Perdão. 7x menos 4. E eu vou resolver um fogue aqui dentro, tá? Como assim? Eu vou incluir uma g de x. Ah, Milena, mas qual que é essa g de x? Calma, vamos por parte. Vamos incluir ela aqui, ó. Ela ficaria assim, minha f com a minha g de x no x, tá? No lugar desse x eu incluir essa g de x é igual a 7 vezes minha g de x, que eu colocaria aqui no lugar do x, menos 4, certo? Consigo incluir a minha g de x pra eu conseguir encontrar o valor dessa minha g de x pra daí eu encontrar o valor substituindo o 7 lá no lugar do x, tá? Esse é o nosso primeiro passo. A gente vai parar por aqui por enquanto, porque agora a gente vai tentar resolver esse cara aqui, ó. Vou colocar um asterisco aqui e vou vir pra cá com asterisco. Vou resolver ele. Não sei se vocês perceberam, mas ele já nos dá aqui, ó. Então, esse f g de x é igual a x ao quadrado menos f de x mais 1, certo? Ele já nos dá. Só que a única coisa que nos emperra, vou usar essa palavrinha, é esse x mais 1. Que eu vou colocar um segundo asterisco aqui, ó, vou colocar dois asteriscos e vou resolver ele aqui, ó. Dois asteriscos e vou resolver ele. Eu tenho minha f de x, vocês vão perceber que essa é como se fosse um dominó. f de x é igual a 7x menos 4. Mas e quando for x mais 1? O que que eu faço? Vou incluir esse mais 1 na minha funçãozinha. x mais 1 no lugar do x aqui, eu não vou colocar só x agora. Eu vou colocar 7 vezes x mais 1 menos 4. E vou resolver, porque daí eu resolvo esse, coloco aqui, esse eu vou pra cá e aí a gente consegue terminar de resolver o que a gente tá pedindo no nosso exercício, tá? Aplicando a distributiva, isso aqui vai ficar f de x mais 1 é igual a 7 vezes x, 7x, 7 vezes 1, 7, menos 4. Minha f de x mais 1 vai ficar 7x, 7 menos 4 vai dar mais 3, certo? Eu vou pegar essa minha resposta e vou colocar aqui, tá? Então, o meu fogue, que o exercício já havia nos dado, é igual a x ao quadrado menos quem? Menos tudo isso aqui, ó. 7x mais 3, certo? E a gente vai resolver, a única coisa que a gente tem que resolver é fazer o joguinho de sinal. Então, minha f de x, x ao quadrado menos 7x, menos 3. Isso aqui e aqui, tá? Lembra que eu falei pra vocês que agora eu vou jogar isso aqui, e essa minha resposta aqui, nessa minha primeira parte, tá? Volto no meu dominó. Então, essa parte aqui, ela vai ficar assim, ó, x ao quadrado menos 7x, menos 3, igual a 7 vezes g de x, menos 4, certo? E vou fazer o que pra mim encontrar só esse g de x? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que isolar isso que eu tenho, tá? Como que eu vou isolar? Esse menos 4 vai passar pra cá como mais 4. Primeiro passo. x ao quadrado menos 7x menos 3 mais 4 é igual a 7g de x. Vou resolver isso aqui e vou passar o 7 que tá multiplicando pra cá, dividindo. x ao quadrado menos 7x mais 1 sobre 7 é igual a minha g de x, certo? Encontramos, olha aqui que legal, encontramos quem é a minha função g de x. Agora, eu vou fazer o que o exercício tá me pedindo. No lugar do x, eu vou colocar o valor de 7. Então, vai ficar assim, ó, g de 7 é igual a 7 ao quadrado menos 7 vezes 7 mais 1 sobre 7. Tudo isso. 7 ao quadrado, isso aqui vai me dar 49. Menos 7 vezes 7, opa, 49 de novo, mais 1 sobre 7. 49 menos 49, isso aqui zera. Minha resposta vai ser, então, 1 sobre 7. Alternativa, letra A. Ok? Vamos agora pro exercício 4. Ele ficou um pouquinho pequenininho aqui, mas eu acho que vai dar pra gente resolver, tá? Renata escolhe aleatoriamente um número real de menos 4 a 2 e diferente de zero, denotando-se por x na reta real o intervalo numérico que necessariamente contém o número 2 menos x sobre x é. O primeiro passo que a gente tem que fazer é transformar isso aqui numa função, tá? E como que a gente transforma isso numa função? Eu só vou resolver. f de x igual a 2 menos x sobre x, tá? O que eu tenho pra resolver aqui? Eu vou desmembrar esse x. Ele só vai ficar assim, ó. Então, f de x é igual a 2 sobre x menos x sobre x. Isso aqui, um número dividido por ele mesmo, sempre vai dar 1. f de x é igual a 2x menos 1, certo? Aí você precisa retomar um pouquinho lá nos seus estudos e lembrar que isso aqui é um gráfico de uma hipérbole. Certo? De uma hipérbole. E ele, o gráfico de uma função hipérbole, ele vai ter esse formato aqui, ó. O olho vai ser isso. O olho vai ser aqui, certo? Obrigatoriamente. Esse pedaço, ele vai ser um gráfico desse tipo. E incluindo esse menos 1, como que ele vai ser? Mas antes disso, lembra que a Renata, ela escolheu os dois números? O menos 4 ou 2? A gente vai usar eles agora. Onde a gente vai fazer a minha parte negativa da minha função hipérbole e a parte positiva da minha função hipérbole. Então, quando vou substituir nisso aqui, ó. Vou jogar ela pra cá. Quando o meu x for igual a menos 4, eu vou saber aonde a minha hipérbole vai começar, tá? Aonde ela vai começar? Vai ficar assim, ó. F de x igual a 2 sobre x, menos 1. F de menos 4 é igual a 2 sobre menos 4, menos 1. Isso aqui vai dar menos meio, menos 1. Menos 0,5. Transforma em 0,5. Menos 1 vai dar menos 1 e meio. Vamos deixar como número decimal mesmo, tá? Ou seja, essa minha funçãozinha aqui, ó. Ela vai começar onde? No menos 1,5, tá? E agora, eu vou pra essa função positiva, que é o x igual a 2. f de x igual a 2 sobre x, menos 1. f de 2 é igual a 2 sobre 2, menos 1. 2 sobre 2 vai dar 1 menos 1, que é igual a 0. Ou seja, essa minha funçãozinha, ela vai cruzar aqui o meu eixo x, nesse caso, tá? Vou construir esse gráfico pra gente saber o intervalo, tá? Que ele quer saber o intervalo das minhas respostas. Quem vai ser as minhas, meu conjunto imagem, tá? Aonde ele vai lá no meu eixo y? Vamos começar com essa negativa. Ela vai lá do menos 4, um dos pontos dela vai ser o menos 4, e ela vai até o menos 1,5, certo? Vamos supor que seja isso aqui, ó. E ela vai tender ao infinito. Deixa eu fazer o meu infinito aqui. Ao infinito, certo? O infinito, quem? Negativo. Ele só vai tender ao infinito. Essa minha é a hipérbole, tá? Agora, a gente vai fazer essa minha outra, tá? Ah, uma coisa muito importante que eu esqueci de falar pra vocês. Esse menos 1 significa que eu tô descendo um degrauzinho. Não sei se vocês perceberam, mas aqui eu fiz bem rente ao eixo x, e essa não. Essa, ela vai descer um degrauzinho. Se eu não tivesse o menos 1 aqui, isso aqui seria meio. Ele ficaria bem grudado ao eixo x, tá? Agora, esse menos 1 também vai fazer o descer. Essa é a minha parte positiva. Então, lembra que ele tá cruzando o meu eixo x? Então, ele vai cruzar o meu eixo x dessa maneira. Essa é a minha função, tá? Ela vai tender ao infinito positivo. Ela vai tender ao infinito positivo. Helena, agora a minha resposta. Quem vai ser minha resposta? Concordam comigo que ela vai ser do zero ao positivo, meu conjunto imagem, tá? E depois, do zero ao positivo, deixa eu colocar ela aqui, ó. Contendo zero ao positivo, meus valores. E ela também vai ser do menos 1,5 ao negativo. Menos 1,5. Só que o negativo são valores menores que 1,5. Lembra que quanto mais longe do zero, menor é esse valor. Então, ele vai pra cá, ó. Ele vai pra minha esquerda. Certo? Então, o nosso conjunto solução desses valores aí que Renato escolheu vai ser a alternativa letra A. Lembrando que são valores que Renato escolheu. Então, ela vai do 4, eu tenho que jogá-la pra cá. E do 2, eu tenho que jogar ele pra cima. Certo? Ah, por que você não considerou essa parte? Porque Renato escolheu a partir do 2. A minha parte positiva. Ok? Eu tenho que jogar ele pra cá. Eu tenho que jogar ele pra cá.